Tenho paz Em minha alma Doce calma Alegria sem par Paz Que habita comigo E assim eu sigo Feliz em viver Essa paz Verdadeira e santa Dia a dia Se agiganta Em meu ser Paz Que demais procurei Mas no mundo Não achei Paz Que somente em Cristo Encontrei Tenho paz Não igual a do mundo Que até num segundo Pode se desfazer A paz A paz Que o mundo conhece Ela não permanece Com o vento se vai Mas a paz Que eu falo É eterna É a paz Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo Dá Que demais procurei Mas no mundo Não achei Paz Que somente em Cristo Encontrei Encontrei Tenho paz E sem ela E sem ela Não vivo Nem ao menos Consigo Sobreviver Sem ter a paz A paz Que eu tenho Comigo Me dá Incentivo Para vencer O mal Afinal Sou o certo De Cristo E é por isto Que eu tenho Paz Afinal Sou o certo De Cristo E é por isto Que eu tenho Paz A CIDADE NO BRASIL